O provável endereço do Hospital de Animais é esta área da Prefeitura no setor Balneário Meia Ponte. O lugar já abrigou o antigo Centro de Zoonoses da capital e hoje é onde fica o arquivo da Secretaria de Saúde. O projeto que prevê a criação do hospital foi aprovado esta semana na Câmara de Goiânia e falta ser sancionado pelo prefeito. É um lugar centralizado, um porteirão quase inteiro. A Prefeitura não demandaria nenhum tipo de aluguel, apenas a estrutura física que nós temos aí dentro da CEINFRA capacitação para poder fazer. Quando estiver funcionando, o hospital deve oferecer desde uma simples consulta a exames, vacinas, castração, cirurgias e em um desses prédios deve funcionar o atendimento de emergência para o resgate de animais acidentados ou vítimas de maus tratos e abandono. Todo o atendimento vai ser gratuito e o hospital mantido com dinheiro do Fundo Ambiental. Nós tivemos um momento de crise na saúde e muita gente me perguntou, você quer fazer hospital para gato e cachorro, para animais e o meu filho às vezes não tem o CAIS para ir não. Nós tivemos esse cuidado, o dinheiro será único e exclusivamente até porque é uma causa ambiental, então nós faremos com o dinheiro do meio ambiente. Márcia tem oito cachorros e mais de dez gatos em casa, todos resgatados por ela nas ruas. Cada um com uma história de abandono, doença e maus tratos. Tem vários que chegaram aqui com doenças e todos chegaram sem castrar e todos eu tive que castrar. Não é fácil, tem que gastar muito dinheiro, mas com quem ama realmente sabe doar. Márcia e outras amigas protetoras comemoraram a aprovação do projeto e esperam que o hospital seja mesmo construído. O hospital é necessário porque hoje nós não temos condições de cuidar dos animais. A sociedade civil tenta sozinha resgatar e cuidar, mas as clínicas são muito caras. Se você não tiver dinheiro, você não consegue atendimento para o animal. É só que ter um mal.